Essa parceria entre a Universidade Federal do Acre, a Universidade do Colorado e o Governo do Estado é de fundamental importância. E por que é de fundamental importância? Porque ela visa oportunizar a superação de desafios muito importantes para o Acre. Então nós temos parceiros tão gabaritados como a Universidade de Renome Internacional, como a Universidade de Colorado, em parceria com o Governo do Estado e a Universidade, que tem um amplo campo de pesquisa, excelentes pesquisadores, trabalhando juntos para o desenvolvimento do nosso Estado. O avanço das pesquisas em um país de primeiro mundo, um país já consolidado, uma universidade consolidada, que é o exemplo da Universidade de Colorado e seus parceiros, também dará uma discussão em toda essa temática que se inicia, na questão da produção sustentável de animais da Amazônia, que está atrelado tanto à produção de alimentos como à produção e geração de novas tecnologias. A universidade se sente honrada, dignificada, prestigiada e nós estamos nesse processo exatamente para oportunizar ensino, pesquisa e extensão de qualidade. Legenda Adriana Zanotto